Fala pessoal, estou aqui com o Dying Light, uma dicasinha para o troféu Homo Omni Lupus Est, acho que é assim que se pronuncia, consiste em você resgatar 15 sobreviventes dos capangas do Reis, salvar, então um dos troféus mais chatinhos do jogo, mais chatinha do Chile, por último, terminei o jogo, se você estiver começando o jogo, então já foque nesse troféu desde o começo, vai ficar tranquilo, mas que nem eu não foquei, depois para fazer ele fica muito difícil. Então, vou mostrar para vocês aqui, eu já consegui o troféu, você pode vir aqui em estatística pessoal, você pode ver quantos faltam para você, eu fiz exatamente 15, está vendo ali? Sobreviventes salvos dos homens do Reis, Homo Omni Lupus, está ali né? Est 15, mas foi difícil depois que termina o jogo, o que eu tive que fazer pessoal? Olha só, então eu recomendo fazer, você terminou o jogo né? Faça tudo o que você tem que fazer para depois deixar isso por último, se você não fez, você vem aqui em jogar né? Não continuar, jogar campanha, e aqui você cria um novo jogo, tá? Você vai ali, clica no quadrado, avançado, e aí você escolhe aqui né? A missão, um acordo com o Reis né? Rise, não sei, depende, coloca no modo história, tá? Vai facilitar para você, porque eu vou mostrar já porquê, né? E vai, fazendo isso teu personagem fica zerado né? Fica zerado, só tem umas armas, perde quase todas as habilidades, perde tudo, só fica com umas armas bem ruim, então por isso que você coloca no modo história, porque você vai ter que derrotar os capangas e salvar os sobreviventes né? Então, a ideia é essa, então fazendo isso, ele spawna rapidinho esse evento né? Esses eventos são aleatórios né? Então, como esses eventos são aleatórios, eles demoram para aparecer né? Então, é meio que na sorte, se você estiver jogando desde o começo do jogo, já vá fazendo aí já esse evento, porque depois fica muito difícil, você terminar o jogo, então fica quase impossível. Eu só achei esse jeito para fazer aqui, porque eu cheguei um momento que o evento para de aparecer velho, não sei, fica mais difícil aparecer ainda, tá? Se eu cheguei em 10, ficou, não aparecia de jeito nenhum mais esses eventos. Então, o que você faz? Aqui quando você começa, você sempre está de noite tá? Não sei porquê, mas sempre vai à noite, então primeiro vai aqui, dorme né? Preciso ir de dia, senão o negócio vai ficar tenso. Então dá uma dormidinha, vem pra cá. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Ryze, as pessoas vão começar a morrer, não é? Não tenha nem o gancho. Eu não conheci ele por muito tempo, mas é muito melhor, e um dos homens mais decentes que já conheci, não é? Mas é o único jeito de fazer esse troféu que eu achei. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te... De jeito mais fácil e mais rápido, né? Vamos lá. Vá até lá a missão do Ryze, né? Tá ali no mapa, marcado, então vamos lá. Olha Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Ó, não tem... Nem que eu queira gancho aqui, eu não tenho, tá? É horrível. Sem gancho. Tem umas arminhas ali, mas uma é mais tosca que a outra. O cara cansar rápido... Tá zerada a habilidade. Tem umas habilidades pra colocar ali, mas eu nem perdi tempo, tá, pessoal? O negócio é fazer o troféu. Não vai adiantar muito, eu acho. Se esse melhora a vida ou não. Mas... Vou pegar fogo aqui. Ó, já apareceu um evento ali, nem vai naquele ali, tá? Não é o que você quer, tá? Tá vendo ali? Não vai naquele ali. Esse... Evento que aparece, hein? Olha. Nem pra me livrar do zumbi, eu tenho... Não tenho nenhum negócio pra me livrar do zumbi. Então aquele evento que aparece pro primeiro ali, nunca é, tá? Não precisa nem perder tempo ali. Ok, e o que ele quer? Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Rice, não com os lacaios dele. Ok, deixa eu lhe passar, isso vai ser divertido. Aqui sempre tem essa falazinha aqui, né? Aqui. Ó, bate na porta. Aqui você pode pular. Essa fala aqui, todo esse vídeo. Aqui, você vem pra cá. Você tem que repetir esse processo aí, o número de vezes que você precisa ir pro troféu. Ele vem... É o jeito mais rápido que tem, pessoal. Se você não fez durante o jogo. E olha que é demorado, hein? É o mais rápido. Então, se você fizer isso, ele sempre spawn na certeza ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Spawna rapidinho. Só que o problema é fazer todo esse passo a passo aqui, ó. Isso é chato. Pula também essa conversa aí. Pode pular essa conversa aí, se você já fez ou não. Vou abrir. Os lourdes aí também demoram. Mas, pelo vídeo, você vai ver mais ou menos quanto tempo você vai levar, tá? Pra fazer... Cada vez esse... 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 Resgatar os sobreviventes. Tá? Já tem uma ideia mais ou menos aí. Claro, se o seu PS4 for o Pro, vai rápido ainda. O meu não é. Né? Se for o PS5, não vai ter nessa tela de load aqui, né? Então... Mas não vale a pena jogar esse jogo no PS5, eu acho. Tem gente que gosta, né? É legal o jogo, mas muito embaçado, hein? Vamos ver esse troféu, ó. Tem que subir aqui. Eu tô sem... Sem gancho. Tem que ir na raça. Tem que subir até aqui em cima aqui, ó. Tem que olhar naquele vagão. Conversar com a cara. Essa chefa, hein? Espera toda essa parte. Acabei de conhecer o Rice. Não existem dúvidas, ele é o Suleiman. O cara é um psicopata, era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antesina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Então, terminou a fala aqui. Você pula pra cá. Tenta cair no lixo ali pra não tomar muito dano, né? Porque você não tem nada. Nenhuma habilidade. Até pra subir o cara na embaçada. E aqui, ó. Já na frente que já aparece, ó. Já spawna o negócio. Sempre vai spawnau aqui na frente. Olha aí, ó. Ah, meu Deus. A Suleiman me pegou. Embaçada quer matar os caras também, viu? Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Tenta matar um. Ó, os caras estão embaçados. Corre, corre, corre dos caras. Cura. Embaçado até pra matar os caras, mano. Carro, se você for bom na porrada, você mata os caras mais rápido que eu. O ruim daqui é que só conta um, né? Você salva dois, isso é a conta um, isso que me dá raiva também desse troféu, né? Você liberta dois caras, isso é a conta uma. Ó lá. Feito isso, tem que esperar, né? Tem que esperar um pouquinho. Dá o save ali, ó. Vai dar o save. Cadê o save? No jogo. Tem que pegar aqui um negócio com o cara, ó. Pronto. Fazendo isso, o jogo salva, tá? E aí você libertou dois, ó. Então, salvando o jogo, você aperta o start, sai do jogo. E repete o processo de novo, tá? Se você quiser parar por aqui o vídeo, pode ficar tranquilo que vai spawnar de novo. Pode fazer isso com certeza, né? Mas, a ideia é você voltar aqui antes, ó. Pra você colocar pra jogar. Você coloca de novo aqui na campanha. E aqui, ó. Você deleta esse último jogo aqui, ó. Ou cria um novo jogo aqui. Você escolhe, né? Você vai ter que deletar um dos dois. Então, se você quiser, deleta esse último aqui, ó. Você vai lá e apaga esse jogo. Foi o último salvo, né? Agora, ó. Ok. Cria de novo o jogo. Vai lá, em avançado. Vai lá pra missão do Rise. Coloca no modo história. Por quê? Vocês viram ali que é difícil matar os caras, né? Tá zerado. Repete o processo de tudo de novo. Toda a missão desde o início. Os caras vão respawnar no mesmo ponto ali. E vai contando pra você, né? Então, pode fazer isso aí que vai dar sucesso. Então, agora sim, você pode... Se quiser parar de assistir o vídeo, né? Você pode fazer aí que vai respawnar. Só vou mostrar aqui o vídeo até o final. Que vai respawnar de novo. Já que eu preciso de fazer aí que vai respawnar de novo, tranquilamente. Então, eu vou lá. Agora, só vou mostrar pra vocês como eles vão respawnar no mesmo ponto lá. Tá? Se quiser adiantar o vídeo até o final, você pode adiantar aí que vocês vão ver que eles vão respawnar lá no mesmo ponto, de novo, os mesmos caras. Bora lá. Dorme, né? Tá de noite. Sempre começa a noite aqui o negócio. Crane, tá me ouvindo? Coisa errada? Não, não. É que... Escute. Sei que está fazendo isso pra se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Rise, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Errei o caminho ali, né? Peguei o caminho pior. Mas vamos aí. O cara já cansa rapidinho também. Talvez um caminho mais curto do que esse, mas eu faço esse aqui já porque já está meio que gravado. Mesmo assim, eu errei, né? Você viu? Imagina se não tivesse gravado na cabeça. Vamos lá. Estamos chegando. Esse evento nunca é tal que você quer. Olha, já é, já é, já. Olha, já dá pra fazer, olha. Olha, dei sorte. Já faz aqui, olha. Vamos ver se vai dar dois. Olha, já deu. Dei sorte, hein. Mais uma aí. Preciso recuperar o fôlego. Obrigado pelo que você fez. Pronto. Vamos ver. Salva aí. Já salvou? Ok. Então, se quiser fazer ali, pode ser que respawne ou não. Então, é isso aí, pessoal. Se você for lá, não deu certo, vá lá. Que talvez respawne. Mais um evento. Vamos ver. Ok, Raheem, estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. É um bom jeito de acabar levando tiro. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Não atira! Não, Valão. O que você quer, seu povo? Quero falar com o Rice. Bracken me enviou. Bracken? Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Vamos ver se sai dois. Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Rice, não. Com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar. Isso vai ser divertido. Pula essa parte aqui. Falta de novo. Eu encontrei o Rice e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da AGR. E agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes de antizina armazenada. Vamos lá. Vou ver se sai mais um, se a gente dá sorte aqui. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Rice. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim me mandou consertar umas antenas pro Rice. Nada melhor que ser um garoto de recados. Vamos lá. Quem sabe eu dei sorte e sai mais um aqui. Se não sair, você já conseguiu ali, né? Normalmente ali nunca acontece, tá? Mas aconteceu. Espero que... Tenha mais um aqui. A gente consegue fazer dois numa só, hein? Só porque eu consigo troféu agora tá cada vez mais fácil. Antes de eu conseguir troféu, você não aparecia, não, mano. É assim, né? Esse é o algoritmo do jogo aí, pode deixar mais difícil. Vai, sai daí. Vou falar aqui com ela. E ver se aparece mais um. Brain. Seu relatório. Acabei de conhecer o Rice. Não existem dúvidas. Ele é o Suleiman. O cara é um psicopata. Era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antesina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Bora lá, vamos ver se sai mais um aqui. Esse aqui é um pouco mais difícil. Tem quatro jogadores, né? Quatro NPCs que você matar ali. Tem quatro jogadores. Ei, Al Capone. Pronto pra isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena. Esses controladores vão melhorar o sinal para que o mais consiga... Tem que ficar com outros postos em outras partes da cidade. Aê, vamos ver se é. Isso ajuda a todo mundo. É, já não foi, viu? Porque apareceu ali. Mas... Mas o Imperador precisa controlar o seu império. Já ganhou uma, então. Estava querendo ver se dava duas. Então, não deu duas, mas... A gente conseguiu uma pelo menos, né? Já ali. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, acelar o like e inscreva no canal. Até o próximo. Até o próximo.